CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores? Somos Unigrã. Leirói Merlin. A casa da sua casa. E nota dez. Rede de ensino. São oito horas e cinquenta e sete minutos. Como eu anunciei, está aqui comigo agora nos estúdios da Rádio CBN, deputado Estadual, Pedro Kempe, deputado. A gente agradece imensamente a sua gentileza de vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de estar mais uma vez aqui, prestando conta do nosso trabalho, trazendo informações da Assembleia Legislativa nesse final do ano. E aproveito também para, mais uma vez, parabenizar a CBN pelos dois anos aqui de atividades em Campo Grande. É uma rádio que realmente presta um grande serviço à sociedade, trazendo informação e informação de qualidade. Eu falo de qualidade porque mostra os dois lados da notícia e tem grandes comentaristas aí. Eu realmente sou um ouvinte assíduo da CBN. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe de vocês. Obrigado pelas palavras, deputado. Deputado, eu quero começar batendo papo com o senhor falando desses 30 anos aí de redemocratização do nosso país. O PT esteve presente lá no começo. O PT de 89, o PT de 2019. O que é que mudou? O que é que o senhor acha que melhorou? O que é que o senhor acha que piorou nesse período? O PT tem uma história que se confunde aí com a redemocratização do país. O nosso partido, ele se organizou e foi fundado praticamente quando nós terminamos aquele período da ditadura militar e o país voltou a ser um país democrático com vários partidos políticos. Ali o PT se organizou e de lá para cá ele teve momentos muito interessantes. Num primeiro momento o partido sempre se posicionou como um partido de oposição aos partidos do sistema, da ordem vigente e foi sempre um partido muito ligado aos movimentos sociais, né? Ao sindicalismo, principalmente ali no ABC paulista, né? E devagar o partido foi conquistando espaços institucionais nas câmaras de vereadores, elegeu pela primeira vez um prefeito em Diadema, né? Gilson Menezes, que era um metalúrgico e depois a prefeita de Fortaleza. Isso nos anos 80 ou começo dos anos 80 ainda? É, nos anos 80 ainda, é. E depois o partido foi se estruturando em todo o país e acabou que depois de muita luta chegou a presidência da república. Então nós vivemos ali com a eleição do Lula, o auge, né? Do partido que pôde fazer uma administração que realmente melhorou a vida da população brasileira de um modo geral, mas principalmente dos segmentos mais pobres, né? É importante a gente lembrar isso, que durante os governos, né? Do Lula e da Dilma, nós tivemos uma redução da pobreza no Brasil, o país saiu do mapa da fome, né? Da Unesco, a gente pôde colocar milhões de jovens nas universidades, com programas, né? Do Ministério da Educação. Eu sempre gosto de colocar esse dado, que no início do governo Lula, nós tínhamos três milhões e meio de jovens nas universidades. E quando terminou o governo da Dilma, nós tínhamos oito milhões de jovens nas universidades. Então, mais do que dobrou esse número, isso pra nós é, assim, o motivo de muito orgulho da história do partido. E depois, é claro, nós vivemos uma crise muito grande com os ataques que o partido começou a sofrer. De repente, o PT virou o partido da corrupção, muito injustamente, nós fomos acusados de muita coisa e o partido viveu uma crise e nas últimas eleições, inclusive, isso refletiu, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, nós hoje não temos nenhum prefeito, né? Nós temos a metade de vereadores que nós tínhamos há um tempo atrás e nós diminuímos a nossa bancada também, né? De quatro deputados pra dois. Vamos falar agora de dois mil e vinte, logo depois do repórter CBN. A gente continua esse bate-papo aqui sobre... Vamos lá. Vamos conversar com o deputado estadual Pedro Kemp do PT. Deputado, a gente falava antes do repórter CBN sobre esses trinta anos de PT e eu tenho que pegar carona, até porque ano que vem é um ano eleitoral. Dois mil e vinte nós vamos eleger vereadores, vamos eleger prefeitos e até para que o ouvinte da CBN possa compreender melhor. O senhor é pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo PT, deputado? Exatamente, sou pré-candidato a prefeito pelo PT. Nós estamos conversando internamente no partido. A princípio, foram colocados três nomes, o meu, do deputado Cabo Almi e também do ex-governador Zeca do PT e até março do ano que vem nós já queremos fazer o encontro do nosso partido para definir, né, de uma vez por todas. Hoje, Otávio, está mais caminhando para que seja o meu nome, né, um consenso dentro do partido, tem apoio das várias correntes, né, do PT e eu estou me colocando à disposição porque eu acho que preciso dar uma contribuição para o partido aqui na capital, reaglutinar a sua militância. Como eu estava dizendo antes do intervalo, nosso partido viveu uma crise muito grande nos últimos anos e eu acho que o pior dessa crise para nós já passou. A soltura do Lula contribuiu, vem contribuindo, como é que o senhor está avaliando as ações do ex-presidente Lula? Olha, deu um gás tremendo para a nossa militância. Você sabe que nós confiamos no ex-presidente Lula, nós consideramos que ele foi condenado injustamente, ele ficou 580 dias preso na Polícia Federal e o nosso partido nunca deixou de estar ao lado dele. Ali ficou um acampamento permanente, todos os dias gritando de manhã, bom dia Lula, a tarde, boa tarde Lula, a noite, boa noite Lula. É uma corrente de solidariedade e finalmente, com a soltura dele, a nossa militância está muito contente. O ex-presidente Lula é uma liderança reconhecida internacionalmente e para nós, do nosso partido, é uma pessoa que vai contribuir muito ainda. Em 2020, o senhor acredita que a participação dele pode fazer a diferença, deputado? Eu acredito que sim, até porque o desempenho do governo Bolsonaro está, sim, muito ruim. É um governo que vem patinando, até mesmo na economia. Você fala agora, ah, teve um crescimento do PIB de 0,6%. Isso é um crescimento pífio. A economia, na verdade, está patinando. Nós temos um índice de desemprego altíssimo no país, problemas seríssimos para serem resolvidos e um governo que não consegue dar respostas concretas para a população, né? Então, nesse cenário, eu acredito que o PT volta a ser uma alternativa, né, para a população e o ex-presidente Lula, ele tem já viajado o país, está reunindo milhares de pessoas. Tem alguma previsão de quando é que ele vem a Campo Grande? Nós estamos fazendo um convite para ele vir no primeiro semestre do ano que vem, né? Nós temos intenção de fazer plenárias do partido aqui, reunir a militância para, justamente, animar o nosso povo para a campanha de 2020. Quando o senhor fala em animar, eu tenho que necessariamente lembrar do ex-governador Zeca do PT. Por onde anda o ex-governador? Qual será o papel do ex-governador nas eleições do ano que vem, deputado? O Zeca do PT, ele se recolheu um pouco e está em Porto Murtinho, cuidando das suas, dos seus negócios pessoais, né? Mas também cuidando da saúde. Ele está para fazer uma cirurgia, precisa se cuidar nesse momento, mas nós queremos o ex-governador Zeca com a gente aqui em Campo Grande o ano que vem. Pode ser candidato a vereador na sua avaliação? Vai convidá-lo? Olha, eu vou fazer um convite para que ele seja o puxador de votos da nossa chapa, né? De vereadores. O Zeca é uma pessoa que sempre tem aquela disposição, né? De atuar na política, de contribuir. Ele já foi governador do estado, já foi deputado federal, estadual e foi vereador de Campo Grande, né? Então, ele tem sempre essa disposição de contribuir. Eu acho que ele não vai se furtar de estar junto com a gente o ano que vem e até emprestando o seu nome para a gente ter uma chapa forte de vereadores aqui na capital. Domingo, o MDB se reuniu, deputado, e o discurso do ex-governador e ex-prefeito de Campo Grande, André Putinelli, foi de criticar o atual governo de Reinaldo Azambuja. Me parece que esse deve ser aí o discurso do MDB. O discurso do PT em relação à gestão de Marquinhos Traj, em relação à gestão de Reinaldo Azambuja, vocês também estão avaliando isso? Ou o senhor já teria, assim, uma linha de pensamento para poder chegar até o eleitor e dizer para ele o que o PT pensa com relação ao que está acontecendo hoje em Campo Grande no estado? Nós temos uma crítica ao governo do Reinaldo Azambuja, ao governo do PSDB, que esse ano foi um ano muito difícil, né? O governo reduziu o salário de professores aqui no estado. 11 mil professores contratados tiveram 30% do seu salário reduzido, né? Nós tivemos fechamento de escola, sem uma, um diálogo maior com a comunidade escolar, né? Nós tivemos aumento de impostos, né? Aumentou o combustível, aumentou o Fundersul. Então, assim, esse foi um ano extremamente complicado e a gente acha que o governo do estado, ele não tem inovado, ele não tem buscado alternativas para melhorar a sua arrecadação sem onerar ainda mais a população, né? Com medidas, assim, tão drásticas na vida das pessoas, né? E nós também temos críticas à administração municipal, mas nós queremos discutir, debater Campo Grande no seu todo. Campo Grande, eu digo sempre que nós temos duas Campo Grande, nós temos a Campo Grande do centro da cidade, muito bonita, né? O cartão postal, mas nós temos a Campo Grande dos bairros, né? Periféricos, a periferia da cidade muitas vezes esquecida, falta lazer para a nossa juventude, falta segurança e também um transporte coletivo muito deficitário. Agora, recentemente, saiu um indicador que a cada ano diminui o número de usuários do transporte coletivo de Campo Grande, né? E isso é um sinal de que nós temos um transporte coletivo ineficiente, ruim, as pessoas reclamam demais, a população é muito maltratada nesse transporte. e na contramão. Enquanto o transporte coletivo era para ser cada vez mais utilizado e melhor estruturado. Otávio, você falou tudo porque os países do primeiro mundo estão investindo no quê? No transporte massa, né? Trem urbano, metrô, é... É uma tendência mundial. Enfim, não é? Agora, para as pessoas deixarem o carro em casa, utilizarem mais esse transporte. Olha como é que está Campo Grande, o centro da cidade. Você anda a partir de cinco horas da tarde, é um congestionamento. Já não anda mais. Não anda, né? E o que está acontecendo? As pessoas que dependem do transporte coletivo, elas estão comprando a sua moto, uma bicicleta, buscando outras alternativas, né? Então, nós precisamos debater esses problemas mais sensíveis aqui da nossa cidade. Nós estamos no PT com muita vontade de fazer esse debate sobre a Campo Grande que nós queremos para todos, né? Não só uma Campo Grande bonita e linda no centro da cidade, mas uma Campo Grande que seja um espaço, né? De qualidade de vida para o conjunto da população. Esse é o debate que nós queremos fazer o ano que vem. Em 2020, nós vamos falar muito sobre Campo Grande, sobre o processo eleitoral, deputado. Mas eu queria falar agora sobre essa última semana, esses últimos dias aí de trabalho lá no parlamento. Como é que o senhor avalia essas últimas sessões aí? Esse final de ano foi muito pesado na Assembleia Legislativa, com projetos extensos, né? Polêmicos. Nós tivemos a reforma da Previdência dos servidores, né? E praticamente foi uma cópia da reforma da Previdência que foi feito no Congresso Nacional, né? Foi contra? O senhor votou contra? Eu votei contra porque o nosso partido tem uma posição contrária a essa reforma. Nós achamos que precisa-se discutir outras questões antes de penalizar sim a classe trabalhadora, né? E veja bem, o principal dessa reforma, Otávio, é que ela desconstitucionalizou as regras da aposentadoria dos servidores. O que que significa isso? Ela tirou as regras, né? Da Constituição e remeteu para leis ordinárias, né? E qual que é o problema disso? É que para mudar a Constituição é mais difícil, né? Precisa de uma PEC, ela tem um período de tramitação mais longo, a PEC também precisa ter um quórum qualificado para ser aprovado, né? Se você tira da Constituição e remete para uma lei ordinária, a lei ordinária ela pode ser mudada a qualquer momento com mais facilidade. O quórum é menor, né? Tempo de tramitação é menor, então nós consideramos que isso é ruim porque as regras da aposentadoria daqui para frente poderão ser modificadas com mais facilidade, né? Além da reforma da Previdência, nós tivemos também outros projetos polêmicos. Hoje nós estamos com um projeto para ser votado das taxas cartorárias, né? Dos serviços notariais, que é uma reivindicação da sociedade aqui. Mato Grosso do Sul tem taxas muito elevadas. Se você for fazer uma escritura, né? De um imóvel, você vai pagar muito, muito. E muita gente, inclusive, prefere recorrer aos estados vizinhos aqui para fazer uma escritura. Por quê? Porque o valor é muito alto aqui no Mato Grosso do Sul, né? Além das taxas, né? Que são estabelecidas, você tem ainda um percentual que você paga que vai para o fundo do Tribunal de Justiça, fundo do Ministério Público, fundo da Defensoria Pública e fundo da Procuradoria-Geral do Estado. São quatro fundos que ficam bebendo desta fonte, por isso que encarece muito as nossas taxas, né? Eu votei contra a criação do fundo da Defensoria Pública, porque eu acho assim, aonde está faltando o dinheiro, o Estado vai lá, vamos colocar mais um percentualzinho nas taxas dos cartórios, né? Isso acabou onerando demais, a população reivindicou a redução dessas taxas, né? Hoje nós vamos votar o projeto, vamos analisar com muito carinho, porque está reduzindo algumas taxas, mas outras ainda não, ainda não está sendo tão favorável assim para os cidadãos aqui do nosso Estado. Nós vamos fazer esse debate, vai ser um debate duro ali na Assembleia e a gente queria que esse projeto reduzisse mais significativamente ainda essas taxas para a população. Deputado Pedro Kemp, antes da gente encerrar, eu gostaria de, até para entender, compreender um pouco como é que o PT vem avaliando todo esse quadro atual. No ano passado, a onda Bolsonaro fez eleger uma série de deputados e senadores país afora e deu, inclusive, a vitória ao presidente do PSL, que já não é mais do PSL, agora está montando um partido dele. Nós estamos falando de 2020. O senhor acredita que a onda Bolsonaro ainda vai continuar crescendo? Essa é a pergunta número um. Pergunta número dois, o senhor acredita que a população, já o senhor disse dos ataques que o PT sofreu nos últimos anos, mas o senhor acredita que a população está disposta novamente a votar no PT, a eleger candidatos do PT. Depois de tudo que a gente acompanhou no país, qual é a sua avaliação do cenário 2020? Eu vejo que da eleição do ano passado para cá, muita gente já desembarcou do barco do Bolsonaro. Hoje tem um percentual, a gente considera que em torno de 20, 25% da população ainda apoia esse governo, acredita nele, mas uma boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro ano passado já estão desiludidas e eu acredito que o PT é um partido que tende a crescer nesse cenário. Você vê, nós somos um partido que tem uma base ainda bastante forte no Brasil. Com toda aquela crise que nós vivemos, o PT levando bordoada todos os dias, durante três anos seguidos, foi para o segundo turno das eleições. Muitos achavam que o PT estava morto, depois da prisão do Lula, a prisão de outras lideranças do partido e ataque da Lava Jato, todos os dias o nosso partido chegou no segundo turno, enquanto que outros partidos fortes como PSDB, PMDB tiveram 2, 3% na eleição, praticamente derreteram. Então o nosso partido é um partido forte, ele tem uma inserção na sociedade. E outra coisa importante, o PT faz o contraponto no debate político. Quando você tem hoje um projeto ultraliberal, o governo Bolsonaro é um governo ultraliberal, não é nem neoliberal, ele é um governo que quer privatizar o Estado, desconstitucionalizar e desregulamentar a economia, o Estado mínimo, não é? É um Estado, na verdade o Bolsonaro está fazendo um desmonte do Estado brasileiro, não é? Caçando direitos, não é? Reduzindo o direito dos trabalhadores. Então quando você tem essa política de desmonte e essa política ultraliberal, o PT ele faz o contraponto, o PT ele quer um Estado forte, presente, com serviços públicos de qualidade, com escola pública, com o sistema único de saúde forte para atender quem não pode ter um plano de saúde. Então esse contraponto, ele faz eco junto à população, principalmente a população de baixa renda, que é aquela que não tem plano de saúde, não tem segurança privada em casa, que depende dos serviços do Estado, né? Então eu acho que o nosso partido vai crescer muito nas eleições do ano que vem e vai ser um forte concorrente nas eleições para presidente da república. Bom, nós vimos no ano passado uma realidade, nós veremos a realidade atual no ano que vem e a gente vai voltar a falar sobre isso em 2020. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Eu que agradeço, Otávio, desejo a vocês um bom trabalho e estaremos sempre à disposição para novas entrevistas. Muito obrigado. Deputado estadual do PT, Pedro Kemp falando com a CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores? Somos Unigrã. Leirói Merlin. A casa da sua casa. E nota dez, rede de ensino.